A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É como se eu nem te reconhecesse. Só fica aí sentado, parecendo um abacate velho ficando mole. Vamos colocar o show na estrada. Tem certeza de que consegue? JJ, eu vou me divertir nessa viagem. E se você for ficar no meu caminho, então pode se considerar meu inimigo. Eu tô entrando. Eu não sei quem tá aí, mas é melhor estar vestido. Entrem. Há uma bomba sobre o Vaticano. Preciso do meu homem mais qualificado liderando essa missão. É pra já. Droga! Não me ignora! Ele é tão constrangedor. Por favor, pai, para. Dá mais um, dá mais um. Mete o pé, novinha. Temos que impedir que essa bomba exploda. Mas vou precisar da senha do Wi-Fi do Vaticano. Não, eu tô brincando. Eu faço isso. O que acham que é? O Papa? Provavelmente. É, eu acho que ele, ele já... É, eu não precisava fazer isso. Coronel, essa é minha... esposa. Isso foi estranho.